Salve galera, na paz, tô com uns bagulho novo aí da China pra desemboxar né, e eu vou tentar ser rápido aqui O que mais que a gente tem aqui? Aquele kit de panela, vocês já devem ter visto, eu vou tentar abrir isso aqui devagar Pra não estragar mais nada, já viu aqueles kits de panela que você coloca um dentro do outro? Então eu resolvi comprar isso aqui, ponto de cabeça Aí, resolvi comprar isso aqui pra testar, kitzinho de panela, cooking set Esse aqui não tem uma marca específica não, deixa eu tirar esse canivete aqui Tudo que vem com essas capinhas aqui, eu gosto porque já é como se fosse um brinde né, que legal Certo, uma tampa, que é uma panela também, outra tampa e outra panela Tá aí o kit, são quatro potes na verdade né, você pode usar as tampas como panela também ó, tipo umas frigideirinhas É tudo de alumínio, alça dobrável É firme a alça Essa aqui não tem a medida, achei que ia ter caralho Tem uns outros modelos aí, que já vem com a litragem aqui dentro né Mas por isso que eu peguei isso aqui ó Pra gente medir né véi Porque você tem que saber qual a capacidade da panela pra você cozinhar os bagulhos certo Um litro, na maior Metade caiu pra fora Eu vou medir tudo certinho aqui, uma por uma Cabe tranquilo Um litro de água aqui, com espaço sobrando E as panelinhas são de alumínio São rebitadas aqui as alças ó Três rebitinhos aqui E diz que tem uma camada antiaderente nela né, por dentro e por fora Isso aqui depois não é frita um ovo aqui sem óleo pra nós testar Mas de qualquer forma não é bom passar o garfo de metal aqui É legal usar um negócio de bambu Uma coisa interessante nela também é Pá, você colocou uma dentro da outra E aí o que que você faz? Você pode colocar o cartucho de gás dentro dela Pera aí, eu tenho aqui esse fogareiro da Aztec Eu não lembro do modelo dele, mas esse é bem compacto mesmo Vim com a bolsinha aqui ó, guardou aqui Isso aqui você coloca embaixo do cartucho assim ó E cabe de boa dentro da panelinha o fogareiro e o cartucho cara Eu achei compacto Temos 16 centímetros total de altura por 14 de largura Se você pensar naquelas panelas de silicone que são ultra compactas né Panela dobrável com fundo de alumínio pá É legal, mas se você pegar quatro panelas de silicone e pôr um cartucho em cima de gás Também vai ficar a altura dessa aqui praticamente né Fora que isso aqui custou 50 reais também Com frete tudo, pelo ar E outra coisa a favor dessa daqui é que se acaba teu gás Ou numa emergência teu fogareiro estraga Você pode colocar ela no fogo né As panelas de silicone não é bom se arriscar Porque a chama tem que se manter ali embaixo só né Se você pôr numa fogueira uma panela de silicone de 500 conto E ela derreter, você compra outra né Porque se você tem dinheiro pra comprar uma, você tem dinheiro pra comprar outra Eu não arrisco 50 conto, quatro panelinhas de alumínio Com alça dobrável e capacidade pro cartucho de gás dentro Não quer mais nada Vou pesar ali depois ela também e coloco o peso na tela também E é isso aí Vamos ver se eu testo isso aí o quanto antes E volto a falar melhor desses dois equipamentos aqui né Fogareirinha lá lixada Protetor de vento Uma capinha que eu fudi E tá bom ó, gastei 110 conto nisso aqui tudo, não tá bom véi? Tá bom, quatro panelas, um fogareiro e um protetor de vento por 110 conto 110 reais mano Eu já achei que foi um investimento legal Bora pro mato testar né Valeu galera Até o próximo Desenboxano aí Tchau Tchau Tchau